A gente vive muito através dessa ferramenta, dessa máquina. Então tem até aquela caricatura que eram dois quadros. O primeiro quadro era um cara grande e um celular pequenininho. Mande foto, envie isso, envie aquilo. O segundo era um celular enorme e um homem pequenininho e o celular falaram me carregue, compre o mais novo, baixe o aplicativo, não sei o que. Então, quer dizer, realmente a gente... Quem domina quem? Quem domina quem, né? O Caruso tem a história dele numa viagem... Essa história de Caruso é ótima. Estava numa viagem, numa van, passando as coisas. Olha o monumento e tal, gente, esse monumento, olha tanto sobre ele. Gente, mas olha para mim, vocês estão no celular, vocês não passaram o monumento, vocês não viram o monumento? Não, eu vi, ó, está aqui. O cara estava baixando naquele momento, ele viu e mostrou, eu vi, está aqui. Então é isso, viver através do, né? Viver através do. Eu me lembro que antigamente eu tinha pena dos noivos. Porque o casamento era... Era, os noivos estavam na festa de casamento só para fotografar. E depois vê o álbum, eles não curtiam a festa. Não dançavam. Até dançavam, mas para foto. Para foto. Então, isso antigamente, isso antes do celular, o noivo, o casamento, contratava um fotógrafo e os noivos, agora com os pais das noivas, agora com os pais das noivas, agora com os irmãos, agora com o pessoal da firma. E eles não... A festa rolava para os outros, mesmo para eles. Agora é assim, todo mundo é noivo. Eu canto a arte elástica.